Olá minha gente, abraço a todos aí, ó Vamos mostrar, pessoal, relíquias Relíquias aqui, estou na casa da minha tia aqui, gente, ó Tem essa prateleira aqui, ó Com só vasilha de alumínio, pessoal, ó Bem antiguinha mesmo E aqui a gente está conversando com ela aqui E vamos estar mostrando pra vocês Algumas relíquias aqui da casa aqui, pessoal Olha, que maravilha Show de bola, hein, gente? Olha pra vocês ver Olha Olha, gente Não existe aqui mais Não fabrica mais essas Peças de madeira aí, ó Falou, galera Abraço a todos Até o próximo vídeo, né? Não é muito legal, é muito legal, é muito legal Tchau.